É uma atitude inaceitável, inadmissível, abominável e eu chegaria a dizer até criminosa. Eu acho que o governo vai tomar agora providências enérgicas em relação a isso. Até porque é a presidente da república, não é um assessor, é a presidente, é a figura dela. Ela representa o país. Então é isso que está em jogo. Então a violação foi ao país, à nação brasileira, na figura da senhora Dilma Rousseff. Isso é um atentado grave à soberania brasileira. Nós temos que tomar atitudes muito duras. Eu próprio sugiro que a presidenta cancele a sua viagem aos Estados Unidos para demonstrar o repúdio brasileiro a essa espionagem feita contra a autoridade maior do país. Eu acho que nós temos não só que endurecer o tom, mas fazer valer as nossas leis internas e deixar claro de que o Brasil tem uma postura e uma tradição na nossa diplomacia. Não há como se justificar sobre possíveis ameaças de terrorismo ou de que quer que seja na relação Brasil-Estados Unidos, essa invasão absolutamente desrespeitosa da soberania brasileira, das nossas liberdades individuais e, mais do que isso, denúncias que envolvem espionagem dos telefonemas, dos e-mails da presidenta da República, dos seus assessores mais próximos, dos ministros brasileiros. Portanto, creio que chegou a hora de nós, do Parlamento, darmos um voto de censura a esta postura da Agência de Informações Americanas e do governo americano, bem como estabelecermos a instalação amanhã imediata da nossa CPI, para que nós possamos compreender até onde e comprovar até onde houve a extensão dessa invasão de soberania por parte desta agência em nosso país.